Situado em Niterói, o Laboratório de História Oral e Imagem da Universidade Federal Fluminense desenvolve desde 1994 projetos de ensino, pesquisa e extensão sobre a memória e a identidade da cidade, a partir da disciplina de História Oral do curso de graduação em História. Niterói tem seu mito de origem na Sesmaria doada a Martim Afonso de Souza, o Araribóia, chefe dos índios Temiminós e aliado dos portugueses no século XVI. O bairro de São Lourenço surgiu de uma antiga aldeia indígena que perdurou até o século XIX e abriga a Igreja de São Lourenço dos Índios, erigida em 1627, a mais antiga do estado do Rio de Janeiro. A primeira estátua erigida em homenagem a Araribóia, em 22 de novembro de 1912, está hoje na praça em frente à igreja. Maria do Carmo e Gilda são descendentes dos últimos indígenas habitantes na antiga aldeia do século XIX e ainda hoje são moradoras do bairro. Elas atualizam com suas narrativas a memória indígena da cidade. E voltando aqui à história da sua mãe, né, que a senhora falou que teria essa relação com o Adelmento, com os índios, né, ela contava muito que a senhora, ela contava, que a mãe da minha bisavó, que era da sétima geração. Eu sei que a gente comentava quanto a senhora vinha aqui, o senhor Guimarães, eu escutava de papo, né, com a minha tia, então ele perguntava a ela essas coisas e falava que a minha tia, né. O que você lembra que eles falavam com a sua mãe inteira? A senhora contava isso da Araribóia, que a minha tia existia. E a gente tinha sangue. Tinha sangue. E os moradores foram encarnando. É por isso que quando chega a gente aqui, os moradores mandam a vida cá. Você ficou sabendo disso, né? Procura logo a gente.